Os bombeiros tiveram um trabalho pra tirar uma cadelinha e seus filhotinhos de dentro de uma fossa. Me dá, Natália, por favor. A Natália gosta dessas materinhas que caem pra ela. Ixi, adoro. Você tem que ver. É coisa boa, minha irmã. Deu tudo certo? É. Deu tudo certo. Pensei que você ia perguntar pra mim como é que eles foram parar lá, que era o texto aí que a senhora não leu. Ainda bem, porque eu não sei como é que foram pra lá, não. Eu acho que ela foi pra lá pra parir mesmo, viu, minha irmã? Porque ela viu que era quentinho, que era um lugar onde ela podia ficar. Se a gente conseguir mostrar, daqui a pouquinho vai passar. Ah, você vai ver. Olha lá o tamanho dos bichinhos, gente. Provavelmente a bichinha foi pra lá pra parir mesmo, viu? E tem muito cachorrinho. O corpo de bombeiros teve que ir lá. Isso aí fica em Rio Verde. Eles foram acionados pra essa ocorrência de resgate da cadela e dos sete filhotes. Eles estavam numa fossa de uma residência no setor Maurício Arantes, lá em Rio Verde. Os bombeiros verificaram que a cadela estava dentro de uma fossa de aproximadamente um metro de profundidade. Aí ela não conseguia sair, também não queria deixar os bichinhos lá sozinhos, né? Pra resgatar os animais, os bombeiros tiveram que alargar, que quebrar ali mesmo a entrada, usar algumas técnicas de salvamento, de busca de animais, entraram dentro do buraco mesmo e é lá. E ela fica o tempo todo ali de olho nos bichinhos, viu? Natália, mas você viu que é comum, né? Um animal, por exemplo, às vezes tá num lugar muito frio, eles abrem um buraquinho ali, né? Entram lá com os bichinhos. Você vê que é sabedoria, né, irmã?